Oito jovens, alegadamente detidos pelos Serviços de Investigação Criminal, SIC, na zona de Caetano, em Cacoaco, província de Luanda, no dia 14 de fevereiro, foram encontrados sem vida no dia 17 do mesmo mês, na casa mortuária, no Hospital Maria Pia. Os familiares falam em execução sumária por parte de efetivos do SIC, que, em comunicado, já negaram a acusação. Não é mesmo SIC, porque o dono do estabelecimento está a dizer que é SIC. A informação que eu recebi quando vieram me avisar, quando eram duas horas, as meninas que estavam fora, junto do espelho, naquele restaurante, as meninas que estavam naquela larga, a comprarem pincho, a consumirem aí, viram que é SIC, um carro branco, um Landecruz branco e um i10 preto. O i10, a polícia daqui tem esse i10, a SIC daqui tem aquele i10. Dizendo que veio homem raputado, eles não sabem, sabem. Como é que ali, até as quadras, costumam dormir lá os homens do SIC, de Piquete, naquele dia não dormiram. Aqueles que não dormiram aí, que estavam de serviço, é que fizeram comida, que levaram nossos filhos a matar. Como eles viram que levaram as pessoas inocentes, depois de matarem. Tem peso de consciência. Ninguém quer dar a cara. Mesmo a SIC do Cacoaco. Não querem dar a cara, porque eles sabem que erraram. Se já erraram, nós também já perdemos. Já não vêm. Os nossos filhos já não nos dão de volta. Então, que assumem, responsabilizam. Eles têm filhos. O nosso presidente, João Lourenço, que venda por essa situação. São vidas humanas. Os homens da SIC, anteontem, eles apresentaram, quinta-feira, eles apresentaram, que roubaram aquele todo o dinheiro do país, não lhes mataram. Aqueles meninos que foram conviver aí, que vão lhes matar. A trutura, trutura de postírio. Esse país tem presidente, tem lei. A lei só faz sentido os filhos dos presidentes, dos chefes. Nós, como camponeses, não temos direito. Nós também somos cidadãos. Nenhum pobre que não pode ser defendido, saiu na boca do nosso presidente. Então, agora nossos filhos ficam como que mataram. Foram ou não altamente perigosos? Eu criei meu irmão. Eu criei meu irmão. Nunca vi a polícia me ligar, dizer que o teu irmão está preso por um motivo assim. Isso admiram. Diz Maria Isabel, irmão mais velha de João Praia, que deixa três filhos e uma viúva. Isabel, não tem dúvida que as autoridades estão envolvidas no assassinato de oito jovens. Eles sabem sim. Não quer esconder, hein? Koki Mukuta, Luanda.